E aí, bom dia. Ui, que bagunça. Não aguento mais acordando esse cachorro em cima de mim. Tchau. Vou fazer cardio. Tô fazendo aqui 10 gramas de glutamina e 10 gramas de BCAA. E pra você ver a importância do canal. Tô competindo há um ano e meio e peguei uma dica que vou utilizar agora, durante as minhas preparações, com o Diogo Montenegro no último vídeo que a gente fez. Do aeróbio inteligente, do AIJ inteligente. Que você utiliza glutamina e BCAA pra ter um suporte de nutrientes pra que você não catabolize, pra que você não faça o aeróbio totalmente em jejum. Entendeu? Olha a importância do canal, hein? Pega isso daí. Preparando aqui a primeira refeição. Após o aeróbio de jejum. A primeira refeição é sempre mais esperada. O licogênio já tá com nível bem baixinho pro dia. Então vamos repor as energias aqui. O carboidrato tá bem baixo. Só 45 gramas de aveia. Com um pouco de proteína. Médio de whey protein pra dar um gosto. E o dia tá pouco carboidrato, mas faz totalmente a diferença, né? E depois vamos pras atividades diárias aí. Tem bastante coisa pra gente fazer hoje. Aqui, galera. 45 gramas de aveia. Bem pouquinho. E aqui, pra gente ir usando aqui, ó. O E100% Puri. Tá? De baunilha. Carboidrato apenas 4,8 gramas. E de proteína, 21 gramas por scoop, ó. Uma beleza. Carbo bem baixo. Não atrapalha em quase nada. E assim aí vai sendo feita a primeira refeição do dia. Tá fazendo totalmente a diferença pra mim, né? Antes de ter os meus apoios, que fazem muito pouco tempo, são bem recentes. Eu não utilizava a suplementação adequada, né? Suplementava bem pouco, bem raramente. Quando eu tinha uma proteína que eu ganhava de algum companheiro. Ou que sobrava um dinheirinho pra mim comprar e adquirir uma proteína boa. Como eu competi só no ano passado 8 vezes. Cara, então você imagina o dinheiro que foi investido nas competições, né? Não é fácil. É muito nítido a diferença que eu sinto com a suplementação adequada. E outra. É bem mais fácil, por exemplo. O meu dia é corrido. Às vezes eu não consigo ter tempo pra fazer uma refeição sólida. E aí que entra a suplementação, né? Eu consigo fazer uma refeição líquida. Assim, bate pronto. Se eu ter que fazer alguma coisa, ter que sair na rua. E não vai dar tempo de eu fazer minha alimentação. Então eu vou lá, faço uma refeição líquida. Isso aí ajuda demais, cara. E é assim. É uma questão que até pouco tempo não existia pra mim. Era uma realidade que não existia. E agora, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Só a prática leva a perfeição, né? E um ano e meio fazendo dieta aí. A gente vai aprendendo. O que eu utilizo de fonte de proteínas realmente é frango, um pouquinho de peixe bem pouco, carne vermelha quase nunca. E de fonte de carboidratos é a batata doce, aveia e arroz integral. Mas nada. É o simples, o básico, mas é bem efetivo, né? E graças a Deus a gente vem tendo muito resultado, muito satisfatórios com isso. E pra que mexendo que tá dando certo, né? Galera, eu queria comentar com vocês a dificuldade que é fazer dieta aqui nessa casa. Ovos são meus, né? Aqui tem também legumes. Alguns são meus, né? Porque batata eu já não utilizo mais. Mas agora, olha todo o restante, né? Olha isso daqui. Mas aí é o que o meu treinador sempre fala, né? Foco, né? Você tem que ter foco. Né? Aqui, ó. A dona de tudo isso. É do Ruroque. É, vem pôr a culpa no cachorro. Dá uma licencinha. Se liga. Isso daqui é meu. A aveia é minha. O restante não é meu. E eu fico me deparando toda hora com isso daqui. Eu até brigo. Eu falo, meu, tira isso daqui daqui. Tira isso daqui daqui. Mas no início, né? Agora eu já não ligo mais. Tem que ter psicológico firme, né? Aqui, ó. Essa é a minha alimentação. E essa daqui é a minha sobremesa. É assim que eu trato as coisas. Né? Então eu vou comer primeiro o meu frango e depois a minha sobremesa. E tem que ter foco. Foco no objetivo, porque a gente se trompa com isso aqui todo dia. Todo dia. Eu vim aqui buscar na água. Olha o que eu vejo na frente. Galera, vocês viram eu fazendo a minha refeição ali. Pós-aróbia em jejum. A primeira refeição do dia. Mas eu queria mostrar uma curiosidade pra vocês. É só curiosidade mesmo. Eu não utilizo isso agora. Aqui são alimentos do exército. Que o exército fornece. São comidas embaladas. O grande problema é a grande quantidade de conservante. Aqui, ó. É feijoada e arroz. E é gostoso. Eu guardo aqui porque eu gosto de comer. Só que agora eu não utilizo. Não como agora porque eu não posso. E vou consumindo quando eu posso. Né? O meu sogro adora isso daqui. Leva pro mato. Caça. Ele gosta de pescar. Então, meu. Ele vibra demais isso aqui. Fica apaixonado. Muita gente não sabe. Mas eu sou militar do exército, né? Sou o terceiro servidor do exército. E eu recebo muitas perguntas via direct, cara. Muita gente comentando. Muita galera. Molecada quer trabalhar com isso. Quer entrar pra carreira militar. Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês. Sobre a minha profissão. Eu separei aqui, ó. Meus fardamentos. Alguns. Alguns dos meus fardamentos que eu utilizo durante o meu dia de trabalho. Esse daqui é o uniforme de TFM. TFM, ou seja, treinamento físico-militar. Eu faço treinamento físico-militar todo dia. Todo dia. Ou seja, segunda-feira tem corrida de oito quilômetros. Mais barra. Ou mais flexão. Ou seja, eu tenho que ir lá com o meu pessoal e executar aquele treinamento. Todo dia. Além de ser terceiro sargento do exército, eu também sou educador físico. Então, eu amo esporte. Eu amo atividade física. E pra mim isso é muito bom. Meu fardamento, com meu nome. Terceiro sargento. De infantaria, tá? Tenho curso de resgate. E fora as outras missões que eu já tive. Que eu já tive a honra de participar. Aqui um camelback. Aqui eu coloco água. Teve operações que eu já passei 11 dias. E eu não tinha ponto de água. Então, você tem que ficar restringindo a água. E a única coisa que eu tinha pra guardar a água era aqui. O exército foi muito bom pra mim, cara. Além de ser brasileiro. Além de ser cidadão. Eu quero cuidar do que é meu. Do que é nosso. Não só o exército. Mas como a polícia militar também. Que faz um serviço extraordinário. Se não fossem eles, cara. Era complicado. Sete anos e pouquinho que eu sou militar do exército. Já vi muitos erros. Já cometi alguns. Mas assim. Sempre tentando buscar o melhor. Sempre tentando tirar o proveito. De alguma situação que eu passei lá dentro. Sempre tentando achar algo de bom. Em situações extremas. Pra que eu possa aprender com aquilo. E levar pra minha vida. E realmente eu levo pra vida. Porque o exército não é uma empresa. Não é um emprego comum. Eu sou militar 24 horas por dia. Ou seja. Se eu estiver na minha casa. Dia 21 de janeiro. Dia 21 de dezembro. Ou dia 31 de dezembro. Como já aconteceu. E me ligarem. E falarem assim. Você tem que estar aqui em duas horas. Eu tenho que ir. Independente de onde eu esteja. Independente do que eu esteja fazendo. Toda virada de ano. Todo natal. Tem um militar lá dentro do batalhão. Fazendo proteção. Da reserva de armamento. E eu já passei por essa situação. Eu fiz um juramento. Eu gosto do que eu faço. É uma situação muito complicada. Já teve situações em que. Eu estava. Há 15 dias de um campeonato importante pra mim. E que eu tive que ir pra uma operação. Que eu tinha que ficar 5 dias. E eu e meu treinador se falando constantemente. Quando dava a área no celular. E ele perguntando. E aí. Está conseguindo? Você não está treinando. Mas e a dieta? Está conseguindo? Muitas vezes comendo comida azeda. Essa foi a realidade. Eu levava tudo embaladinho. A vácuo. Mas as vezes eu comia. E estava comendo. Por exemplo. 200 gramas de carboidrato. E estava comendo ali. E na hora tinha que começar a progredir de novo. Eu guardava o saquinho aberto. Quando eu ia ver. Já estava azedo. Então. Foi situações muito complicadas. Mas meu. Me ajuda em bastante coisa. Porque eu não reclamo da vida. Eu já vi crianças aí. E ficarem felizes por receber pipoca. E tipo assim. É uma felicidade que você vê dentro dos olhos delas. Que é algo muito grande para elas. Que é uma situação atípica. Que ela quer aquele saquinho de pipoca. Como se fosse uma bicicleta. Ou algo até muito maior. E mais significante que aquilo. Mas se você vê bem. É um saquinho de pipoca. Que você está entregando para uma criança. Se ela está aceitando aquilo. Recebendo aquilo. Como se fosse. A mãe dela. Trazendo. Sei lá cara. O melhor presente de natal. Que você possa ter recebido até hoje na sua vida. Então tem certas coisas que. Estão guardadas no fundo do meu coração. Levo para sempre. Levo para a vida toda. E sempre procuro passar. E quem tiver a oportunidade de entrar no exército. Eu vou falar uma coisa. Não é fácil. Não é fácil. Mas é muito. É muito satisfatório. É muito glorioso a carreira militar. Beleza. E está aí. As minhas coisinhas. Eu estou aqui em Campinas agora. Estou mexendo com outro projeto pessoal. Estou abrindo uma academia. Inclusive tenho que ir lá ver a obra. Mas essa aqui é a minha vida. Que eu gosto demais. Vamos lá ver a academia. Vamos lá. Porque eu preciso ver como está a obra. Estou fazendo. Não tem segurança aí. Se não. Aí galera. O novo projeto aí está acontecendo. E eu quero. Se Deus quiser. Transformar num templo aqui. Aqui em Campinas. Não tem. Como eu posso dizer. Não tem um cara que é referência dentro do esporte. Eu quero me tornar esse cara. Se Deus quiser. E vou trabalhar para isso. Aqui vai ser. Minha academia e meus dias. Está sendo focado para isso. Construir o meu sonho. E me preparar. Porque daqui a 30 dias tem Arnold. Aqui galera. Alguns dos meus troféus. Que eu já trouxe para cá. Alguns deles. Tem mais outros. Mas. Esse daqui para mim. Ele é o mais. Significativo. Não que os outros não sejam. Mas você pode ver. Ele está até embalado aqui. E vocês vão entender o porquê. Que eu vou explicar. Aqui. Overall do Mr. Santos. Esse título aqui. Ele tem toda uma história por trás. Esse título aqui. Ele me deixa muito contente. Eu fui campeão brasileiro. Esse ano. Fui para a Argentina. Campeão sul-americano. Participei de vários outros campeonatos. Onde eu fui campeão. Campeão sul-brasileiro. Onde eu recebi o meu ProCard. Mas. Eu queria esse título aqui. Mr. Santos. Por que o Mr. Santos? É tão importante para mim. Porque o Mr. Santos. Ele tem que existir. No currículo de todo atleta. Bom. De todos os outros títulos que eu tive. E todos os outros títulos que eu venha conquistar. Não significaria nada sem esse título aqui. Porque todos os atletas bem sucedidos do Brasil. Tem que ter um Mr. Santos na carreira. Tem que ter. É um título nobre. Muita gente não dá nada. Mas. Esse título aqui. É embaçado. Mano. E eu sei o quanto eu lutei para ser campeão overall do Mr. Santos. Aí galera. Esse aqui é o meu treinador. Newton Souza. Esse foi o responsável por me fazer o atleta que eu sou hoje. E é responsável por fazer o atleta que eu quero ser daqui a algum tempo. Toda sexta-feira. Agora nessa fase de competição. Eu estou procurando vir aqui para que ele esteja diretamente. Mais do que já está dentro da preparação. E para que ele possa diretamente direcionar o olhar dele bem crítico. E corrigir semana a semana. Já que tem 30 dias para o Arnold. E está com essa proximidade aí para que a gente consiga fazer um ótimo trabalho. Só o tronco. Vai. Vai. Aê. Boa. Pegando bem embaixo. Vai. É isso aí pessoal. Prazer. Meu nome é Newton. Mais conhecido como Coach Newton Souza. E sou o preparador do Alisson. Sou coach do Alisson. Desde o início da carreira dele. Quando ele era mains ele veio para mim. E na hora que eu vi esse volume de pernas aqui. É. Eu vi potencial aí. Achei que não era da categoria mains. E acho que acertei. Hoje. Vamos. Nove. Vai. Dez. Boa. E desde então a gente vem fazendo um trabalho. Graças a Deus um trabalho bem vitorioso. Trabalho aí que nos trouxe final do ano passado. Dois pró seguidos. Em duas semanas dois pró. Expansão. 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 Vai. Vamos. Isso. Segura. 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 Vamos. Segura. Isso. Vai. E esse ano os projetos ficaram maiores ainda. E o trabalho dobrou. Então pode esperar um novo físico. Um novo Alisson esse ano de 2018. Deus quiser. E aí. Vamos ver como está esse físico aí. Faz uma semana que eu não te vejo. Vamos ver. Essa dieta está respondendo. Uma semana que a gente entrou no pré-contest. Uma semana caindo carboidrato. Uma semana fazendo cardio em jejum. E a resposta do físico já apareceu. Essa é a vantagem de conhecer bem o metabolismo do nosso atleta. É isso aí, ó. Hoje o Alisson faz parte do fisiculturismo clássico, né? Então a gente tem que respeitar um peso. Tem um peso no limite. E a gente está fazendo um trabalho para a Classic Physique. E aí a gente vai poder colocar quatro quilos a mais aí no físico dele. Quatro quilos a mais de volume no físico dele. Então vai ser uma transição aí que a gente vai começar a fazer esse ano. E tem tudo para ser sucesso. Imagina o menino com quatro quilos de massa magra a mais. É o sonho, né? Quatro quilos de músculo aí. Acho que dá para ficar um monstrinho. É, vai assustar muito o sênior por aí. Essa é a meta. Bom, galera. Esse foi o dia com o Alisson Flávio. Tá? Trazendo conteúdo para você da Integral TV. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, meu mestre Nilton Souza. Obrigado por receber a Integral TV aqui na sua academia Planet DIN aqui na cidade de Paulínia. Beleza? Obrigado aí a Integral Médica pelo trabalho que vem fazendo aí com o meu atleta. E é isso aí. Tamo junto. E tamo junto, galera. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal, beleza? Tamo junto aí. Um forte abraço, hein? Tamo junto. É nóis. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho